Vou seguindo e vou deixando na poeira Tanta saudade que cega o meu olhar Eu ganhei calos segurando esse volante De tanto querer voltar O meu destino está na linha do horizonte Onde o asfalto nunca pode alcançar Meu coração também me faz ser estradeiro Nesse Brasil caminhoneiro Nesse Brasil caminhoneiro Brasil caminhoneiro Alô turma! Muito bom dia, bom dia, bom dia! É o Fernando Riquetti chegando por cá com toda a sua comitiva para mais um Brasil caminhoneiro Antes de mais nada, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência Muito obrigado por sempre rodarem com a gente pelos quatro cantos do país Vamos para o cardápio de hoje? Confira o que nós preparamos no programa de hoje só para você Vamos mostrar todos os detalhes sobre amarração Um assunto muito importante para a segurança de todo mundo que está na tocada E esse procedimento varia bastante Depende do implemento e do tipo de carga que você está transportando Descemos a serra! Ancoramos no litoral norte de São Paulo para conhecer o porto de São Sebastião O movimento de caminhões por lá é forte e tem todo tipo de carga encostando por lá E nas memórias do Brasil caminhoneiro, o Murilo Carvalho mostra as belezas de se viajar pela Suíça Onde as estradas mais parecem alamedas, repletas de jardins e paisagens que são de tirar o fôlego É, já viu que não dá para perder um minutinho do programa de hoje Separa o teu passaporte que tem até viagem internacional Vamos lá para uma pausa rapidinha? Tomar uma água, cafezinho e até um chocolate que vale a pena Ó, é a única parada do programa Depois, ó, seguimos uma tocada até o final Voltamos já! Brasil Caminhoneiro Brasil Caminhoneiro Já estamos de volta! E começamos o programa de hoje mostrando belezuras Nessa semana, o Murilão deu uma corrida até a videoteca E puxou para a gente uma matéria que ele fez lá do outro lado da Lagoa Profunda Ancorou na Suíça Se arrume no sofá, prepara a caneca de leite com chocolate porque vale a pena, hein? Vai daí, parceiro! A Suíça é de fato uma paisagem especial As estradas, mais do que largas e bem cuidadas, com asfalto impecável, são muito bonitas Dão a impressão de se estar viajando em alamedas de um jardim Aliás, a Suíça é um país onde as paisagens são sempre uma grata surpresa Em Genebra, por exemplo, o início da nossa rota Vamos seguir pela principal estrada suíça que liga Genebra à Berna e depois à Basel na fronteira com a Alemanha Esta é a N12, uma estrada com bastante movimento, pois permite a ligação da Itália e do sul da França com a Alemanha Curiosamente, quase não há caminhoneiros na Suíça A maioria do pessoal do trecho vem de outros países Esse é o caso, por exemplo, do espanhol de Valência Javier Marcos Pires, que viaja com uma mulher e um filho Eles estão parados num dos dezenas de excelentes pontos de descanso que pontilham as estradas suíças Aqui onde Javier e a família descansam, há telefone, bons banheiros e infraestrutura para se cozinhar e comer em mesinhas ao ar livre Javier é experiente em viagens pela Europa Estradas da Europa, principalmente na França, tem rodovias muito boas, bons serviços A única coisa é que você sempre deve levar a comida com você Você tem que fazer sua comida no caminhão toda, porque senão tudo que ganhar no dia vai gastar nos restaurantes Na verdade, a Suíça é um país muito caro E por isso, quase todo caminhoneiro que roda por aqui, prefere preparar sua própria comida Eu faço espaguete, faço paelhas, faço carne, ovos fritos A Suíça não tem pedágios, paga-se por um selo, como explica Javier Para os caminhones custa 20 francos Para o caminhoneiro custa 20 francos, e é por dia Cada dia aqui na Suíça, e deve ser pago para poder dirigir na autoestrada da Suíça Não existe pedágio aqui, é uma vez que paga 20 ou 25 francos para o ano todo Não é caro, não é caro Não, eu prefiro, porque você está passando pela França ou pela Espanha Você paga pedágio, e isso na troca significa cerca de 200 pesetas Você tem o dia inteiro, sem limite de quilômetros Nossa viagem continua por esse imenso jardim Mas de repente, uma surpresa Uma estrada estreita e de trânsito pesado Essa é uma característica bastante comum a vários países da Europa Fora das autopistas, as estradas não são das melhores E congestionamentos são muito comuns Especialmente no final das férias de verão Mas logo retomamos a autopista em direção a Berna E outra vez a paisagem encanta Os postos de serviço, como em toda a Europa, são bem estruturados Embora também não ofereçam nenhum apoio ao veículo É sempre o próprio caminhoneiro que abastece o seu bruto Chegar em Berna é uma surpresa agradável A periferia da cidade é uma sucessão de pequenas vilas e jardins E o centro, alegre e muito festivo Mas é hora de partir e retomar as grandes autopistas em direção ao norte E seguir mais um pouco numa paisagem bonita e tranquila Como só se encontra mesmo nestes cantões suíços Valeu, Murilão! Aquele abraço, meu velho! Vocês perceberam que interessante? Por lá não existe pedágio E é assim até hoje Se você vai rodar pelas estradas Existe um valor fixo por dia E ponto final Pode rodar o quanto quiser Bacana! Vamos dar o assunto? Falar sobre amarração de carga É uma questão de segurança muito importante Para o estradeiro e para todo mundo que está na rodovia, viu? O nosso especialista Francisco Garonce Foi para a estrada Conferir se os parceiros estão em dia com a legislação E se estão fazendo tudo certinho Acompanhe comigo! Segurança é aqui Bom dia, Reikete! Turma do Brasil Caminhoneiro O transporte de cargas pelas estradas do Brasil É uma das poucas atividades que nunca parou de crescer Comparando o volume de carga transportado Entre 2021 e o ano passado O crescimento foi de quase 40% Mas para transportar tanta carga assim Muito cuidado precisa ser tomado E a segurança de toda essa carga Que é transportada pelo país Depende e muito da forma Como elas são amarradas nas carretas E esse é um assunto tão importante Que no ano passado O Conselho Nacional de Trânsito Editou regras específicas Sobre amarração de carga No transporte rodoviário Segundo a resolução CONTRAN 945 de 2022 Todas as cargas transportadas Devem estar devidamente amarradas Ancoradas e acondicionadas No compartimento de carga Ou superfície de carregamento do veículo De modo a prevenir movimentação Durante o transcorrer da viagem Caso aconteçam manobras bruscas Solavancos Curvas, frenagens Ou desacelerações repentinas Os dispositivos de amarração Que podem ser usados São a cinta têxtil Os cabos de aço E as correntes Sendo que a cinta Precisa ter uma capacidade De pelo menos o dobro Da carga que está sendo amarrada E é muito importante também Que haja um número suficiente De pontos de amarração Segundo a lei manda hoje Você tem que fixar a carga Com cinta ou os cabos de aço Aqui se você for fazer na mão Você faz Mas tem um dispositivozinho Que é instalado no caminhão Que facilita muito Economiza muito tempo Então o próximo passo agora É a amarração da carga O caixote está ali em cima Você precisa amarrar ele Então você vem aqui Cada um tem um jeito de jogar Ou para cá ou para lá Mas é isso aqui Jogou Engatou no ponto fixo Que tem que ser E agora Vamos pular de lá Travar Assim E aí você vai encaixar Para poder fazer o tensionamento Isso Cada motorista tem um jeito de usar Eu costumo usar aqui Bota aqui E estico ela toda E aí você aperta o tanto Se for necessário Acabou de apertar Você travou Ela está pronta A principal dica é o seguinte Na hora de uma amarração Não tenha pressa Faça perfeito O tempo necessário Porque depois que está em cima Você sozinho Lá na estrada É muito mais difícil E tão importante Quanto saber o que fazer É ter o cuidado Quanto ao que não fazer Por exemplo Deixar as cintas No tempo Tomando sol Chuva Isso não se pode fazer Principalmente porque Desgasta a vida útil E principalmente Em relação à instalação Nunca colocá-la Próximas Às superfícies Que possam cortar a faixa Esse aqui é um exemplo Do que nós não podemos fazer Sob o risco De durante o transporte Termos essa cinta cortada E a carga perdida Já faz um bom tempo Que as cordas são proibidas Para fazer amarração de carga Nas estradas do Brasil Atualmente elas só podem ser usadas Para fazer a fixação das lonas Mas nem é em todos os casos Por exemplo Nos granelheiros Como esse daqui A fixação elástica É que é a principal forma utilizada E na hora de adquirir o material Para fazer amarração de carga Muito mais importante Do que comprar Somente uma cinta Que seja bonitinha É ter certeza De que ela vai aguentar o tranco Tem que ser um produto certificado Não pode ser qualquer um Nós sabemos que tem vários Importados Peças de má qualidade É muito importante O estradeiro saber Que a capacidade da cinta É indicada por essas Três faixas pretas Essa daqui é para três toneladas Na homologação aparece A tabela de segurança Dois para um Ou seja Essa cinta tem capacidade Para aguentar até seis toneladas Antes de estourar Mas ela só deve ser usada Para as três toneladas Que estão aqui especificadas O veículo do tipo Baú lonado Que é esse aqui Conhecido aí no trecho Pelo nome de Cider Essa lona externa Ela não pode ser usada Como uma estrutura de contenção Da carga que está sendo transportada Afinal de contas Ela é só uma lona Não teria condições realmente De suportar um movimento aí dentro Razão pela qual A estrutura da carreta Precisa ter pontos de abarração Em número suficiente Para fazer a fixação Da carga que está sendo transportada Já no caso dos caminhões e carretas Com carroceria inteiramente fechada Que é o caso do furgão de carga geral E o baú frigorífico As paredes podem ser consideradas Como estrutura de contenção Mas mesmo assim Os pontos de amarração internos Podem ser usados Como uma segurança adicional E já deve ter muito companheiro aí Se perguntando Afinal de contas Como é que a gente faz Amarração de carga Quando nós temos as carrocerias de madeira Que circulam muito Pelas estradas do nosso país Para elas A regra é a seguinte Obrigatoriamente Há que ter Esses fixadores metálicos Presos à estrutura Da carroceria E também Para facilitar a fiscalização É importante que haja A plaqueta indicativa De que ele cumpre As normas do CONTRAN A legislação hoje Ela exige O sistema de ancoragem Dessa forma aqui A plaqueta E eles querem o que? Que a gente use cinta de amarração Cinta e catraca Um cuidado Muito especial Precisa ser tomado Com as cargas transportadas Nas carretas que tem Esse painel frontal aqui Que funciona como um batente dianteiro Para as cargas que estão lá dentro Aqui nesse caso específico Ele está coberto Pela metade por essa lona Mas é muito importante Que a carga Nunca ultrapasse A altura do batente frontal E que ele tenha resistência Para suportar Uma frenagem de emergência Porque se isso não acontecer Essa carga Segue adiante E pode até mesmo Matar os ocupantes da boleia É isso aí turma Amarração de carga É coisa muito séria Que deve ser muito bem planejada Com tranquilidade Antes da viagem E checada A cada ponto de parada Afinal de contas Uma carga dessas Mal amarrada Pode colocar em risco A vida de muita gente A começar De quem está Lá na frente No comando desses brutos E essa conversa Não termina aqui A gente continua junto No rádio E nas redes sociais Porque segurança É aqui Com o garonce E agora É com você Riquete O rei da carga Segurança É aqui Vocês viram só Rei da carga Você está doido garoto Seu abraço meu irmão Olha A gente sempre aprende Um pouco a cada dia E com suas matérias Sabemos ainda mais Eu e todo mundo Que está na rodagem Valeu meu irmão Valeu E aí Vamos a la playa Até que eu gostaria de ir E nós fomos gente Descemos a serra Em direção ao litoral norte De São Paulo Uma das regiões Mais bonitas Da costa brasileira E fomos pra lá Mostrar pra vocês Um dos principais Portos públicos Do Brasil O Porto de São Sebastião E por lá A movimentação De cargas É intensa E bem diversificada Então Podemos encontrar Vários tipos De caminhões De implementos E mostrar Como é que é o dia a dia Da turma estradeira Que roda Por aquelas paragens Confira na reportagem Essa é a Rodovia dos Tamoios Principal acesso ao litoral norte paulista E ao porto de São Sebastião Muitos estradeiros passam por aqui As obras de duplicação na rodovia Já terminaram A descida da serra Agora É pela pista antiga E o estradeiro Vai na manha Na cautela Pra subir O motorista Agora tem à disposição Uma nova estrada Que corta Boa parte da serra Através de túneis Uma movimentação de cargas No porto de São Sebastião É bem significativa Ano passado Foram mais de 918 mil toneladas 70% Exportação 30% De importação E com os novos Invencimentos Que estão pintando Pela região A expectativa É que esse número Dobre Nos próximos dois anos E isso, claro Vai atrair muitos estradeiros De todas as partes do país Por mais que seja um porto pequeno Em comparação com outros Que a gente tem aqui no país Né Ernesto A responsabilidade é muito grande Em poder administrar Um porto como esse Que fica em uma situação Bem privilegiada Perto da capital paulista Encostado aqui Com o Vale do Paraíba E até pertinho do Rio de Janeiro Também, né meu irmão? É verdade A gente realmente está Em uma posição privilegiada E a gente opera aqui Cargas muito importantes Para a indústria do país E por isso que a responsabilidade Realmente é muito grande A principal mercadoria Que é movimentada aqui No Porto de São Sebastião É a barrilha A barrilha é um produto Químico Muito importante Nas nossas vidas Na nossa rotina diária Porque Ela é um insumo fundamental Para a fabricação de vidro Mas também atende A fabricação de detergente É importante para a indústria Texto Para a indústria de papel Então é É um produto realmente Bastante importante Para as nossas indústrias Do estado de São Paulo Os automóveis Passaram a ser movimentados Somente pelo Porto de Santos Embora a gente permaneça Com a capacidade para tal E agora com a chegada Da nova rodovia Isso certamente vai Nos dar a oportunidade De concorrer com o Porto de Santos E atrair novamente Essa carga para cá Se a rodovia dos Tamões Embora não tenha chegado ainda Completamente São Sebastião Ela já está Perfeita Até Caraguatatuba Ou seja De Caraguá para cá Nós estamos levando aí 40 minutos Ou seja Uma estrada muito boa Duplicada Com uma estrutura Realmente fantástica E em breve A gente vai estar Com essa rodovia Chegando dentro do porto Em torno de um ano Um ano e pouco A gente já vai estar Com a estrutura aqui Então os caminhoneiros Podem ter certeza Que serão muito bem Recepcionados pela nossa equipe E vão ter toda a estrutura Para movimentar As nossas mercadorias Não só para o estado de São Paulo Como também para os demais Estados vizinhos Ao estado de São Paulo Os caminhoneiros Fazem parte do nosso time Então a gente quer Que realmente eles tenham Um melhor conforto Na chegada e na saída Do Porto de São Sebastião Então para isso A gente entende Que a melhor solução Nesse momento É abrir um chamamento público Para credenciar Uma área de apoio logístico Onde vai ter Não só as vagas De estacionamento Para os veículos Mas também uma área De descanso Para tomar banho Uma área para refeição Outras facilidades Para os caminhoneiros Como barbearia Oficina de automóveis Para que eles possam Para que eles possam Realmente ter o conforto Tanto na chegada No Porto de São Sebastião Como ao deixar o Porto Com as mercadorias importadas E adivinha só Quem traz tudo aquilo Que é consumido em alto mar Tudo que o navio precisa A gente fornece Tudo que eles necessitam lá Desde vestimenta Alimentação Tudo enfim Que eles precisam Peça para reposição Manutenção do navio A gente também leva para eles lá Num tempo bem rápido Para eles poderem Estar bem abastecidos lá E trazer combustível Para nós aqui em terra É o principal Aqui a gente vem carregado E volta vazio Vem com tambor de óleo Lubrificante E volta vazio É a hora da empresa Voltar vazio É diesel na veia E no baú de alumínio Do 1319 Está carregado de óleo Ali né É a gente fez uma descarga Aqui no Porto de São Sebastião Aqui Agora estamos seguindo vazio Em sentido Rio de Janeiro Para casa né O TH de sossego né Que tipo de óleo Que você transporta aí A gente carrega óleo Lubrificante Onde tiver o Porto A gente está levando para eles Para atrair mais cargas E reforçar a movimentação De mercadorias A turma do Porto de São Sebastião Reduziu em quase 90% A taxa de atracação Para as chamadas cargas projetos São aquelas cargas Com medidas e peso Fora dos padrões E que exige uma operação Logística diferenciada É E quem está animado Com essa possibilidade É o Açai Ele é um dos operadores De guindasse do Porto Eu aproveitei Para aprender um pouco Sobre a máquina Que ele trabalha Ah então não tem alavanca de câmbio É tudo nessa alavanquinha Na coluna de direção então Isso Para frente e para trás Só tem duas marchas Duas Rapaz Esse aqui é bitelo Esse aqui é para quantas toneladas Sou minuro 55 Há quanto tempo já trabalhando Aqui na máquina Sou minuro Aqui nessa empresa 20 anos 20 anos Mas de experiência mesmo no guindasse Já tem mais tempo Mais tempo É? Quanto tempo? Tem uns 25 anos Agora aqui nesse guindasse O que o senhor costuma transportar ali? É contêiner? É carga granel? O que o senhor normalmente puxa lá? Aqui geralmente é rancho É comida Tambores de óleo Que a gente recebe de fora E é embarcado Nas embarcações pequenas Que leva até o navio Petroleiro São Sebastião É bom de água Mas limitado em terra E precisa aproveitar melhor As oportunidades De Caraguatatuba Até São Sebastião Motorista segue pela Rio Santos E disputa espaço Com o trânsito local O que está faltando terminar É o contorno sul Da Rodovia dos Tamoios Uma nova E melhor opção De acesso ao terminal Fica no bairro Da Topolândia A prefeitura está preparada Para receber esse volume Maior de caminhoneiros Aqui pelo lado do Porto Positivo Essa integração Do Porto Cidade E essa integração Ela é feita dia a dia Em harmonia Tanto com o governo federal Quanto no governo estadual Para que a gente possa Desenvolver da melhor forma O caminhoneiro quer saber também Poxa, eu vou ter infraestrutura Para mim Vou ter um ponto de parada De descanso Lá a prefeitura Vai me dar um apoio É o que a turma Está perguntando Essa é uma das maiores Preocupações Que nós temos Que é a dignidade De bem receber Um profissional Que chega exausto Que tem que sair daqui Preparado para enfrentar Horas e horas De viagem Nós já estamos Desde 2017 Discutindo com o governo Do estado de São Paulo Uma alça de acesso Direto à área Alfandegada Do Porto de São Sebastião O caminhoneiro aqui É muito bem-vindo E que depender Da prefeitura Numa ação harmônica Com os demais poderes Terá toda a estrutura Necessária As chuvas Que castigaram A região No início do ano Não comprometeram As operações No Porto Olha Entender São Sebastião É entender Um município Com mais de 100 quilômetros De extensão 30 daqui De onde nós estamos Até o município De Caraguatatuba E 70 daqui Até o município De Bertioga Nesse eixo Dos 70 quilômetros É que as chuvas Foram extremamente intensas Bairros como Maresias Juqueí Barra do Saí Bairros foram inteiramente Alagados Ou sofreram Com os deslizamentos Graças a Deus Essa região central Foi a menos afetada Nessas chuvas Como também 65 toneladas De donativos Chegaram aqui No Porto de São Sebastião E nós precisamos De mais gente Mais caminhoneiros Para poder fazer Esse escoamento Não só os caminhões De grande porte Mas de pequeno porte Também Cruzaram o município De ponta a ponta Graças a Deus Auxiliando os brasileiros Que vêm ver aqui E a turma do trecho O que está achando De tudo isso? A gente está praticamente Aqui todo dia No Porto Trabalhando aqui No Porto E se sente feliz Infraestrutura bacana Um pessoal bacana Com segurança Tranquilidade E o embarque Graças a Deus É rapidinho Com a infraestrutura Que está sendo criada Com a expansão Da rodovia E a abertura da rodovia Com certeza vai vir mais Chegar mais empresa Mais emprego Pessoal Porto limpo Segurança Banheiro bom Chuveiro bom Aqui o que faltava Era só uma cantina boa Aqui Mesmo a gente pagando Caminhoneiro pagando Uma cantina Que seria boa O pessoal já está Com a extensão Da rodovia dos tamões Daqui a pouquinho Vai desembolcar Aqui no Porto de São Sebastião Vai atrair muito Caminhoneiro para cá Você acha que essa movimentação Vai prejudicar o dia a dia de vocês Ou vai trazer mais ganho Mais oportunidade de trabalho Não Vai trazer mais ganho E mais oportunidade de trabalho Para a gente sair daqui agora A gente pega um engarrafamento Ali já Não vai ter mais esse engarrafamento Já vamos pegar dinheiro Vai ficar bom Só tenho que elogiar esse porto aqui Pela qualidade Pela limpeza Pelo banho Igual o nosso amigo falou O banho aqui Show de bola Segurança aqui dentro A gente tem uma liberdade aqui A gente está de parabéns A estrutura Você acha que com essa chegada De novos caminhoneiros De ampliação aqui Dos berços da tracação Essa questão da infraestrutura Piora e melhora Qual que é a tua expectativa? Eu acho que melhora E vai gerar emprego Para o povo daqui Então eu acho que vai ser bom A segurança da estrada Vai melhorar O caminhão não vai ter que Passar por dentro da cidade Não vai prejudicar Na pavimentação Eu acho que vai ser Um marco histórico Aqui nesse porto Vai ficar top demais E a gente, claro Vai acompanhar de pertinho Tudo aquilo que acontece No porto de São Sebastião E vocês viram, né? O pessoal que literalmente Ancora por lá Está bem animado, viu? Nós vamos torcer Para que essa expansão Da Tamoios Fique pronta o quanto antes Porque isso, gente Vai facilitar por demais A vida dos estradeiros Que rodam por lá Você gostou de ir por lá, Sena? É? Oh, passou protetor e tudo Comprou aquele baldezinho De peixe cor de laranja Mas nós não curtimos Para nenhuma Que nós vamos curtir agora Os recados aí Da turma que sempre participa Aqui com a gente Mandar um reco-reco Nas costelas Para o Sidney Santiago Ele é de São José do Rio Preto Faz parte da galera Das 40 Janelinhas Valeu, Sidão! Valeu! Olha, sessão de aniversários O Josuel na cidade de Fátima da Bahia Sempre acompanhando o nosso programa Completando 71 anos Valeu, vovô! O Luiz Cláudio da Vila Natal Aqui em São Paulo Manda beijos para a filha Adriana Luísa Também completando Mais um ano de vida A Nicole, a Duda e a Ana Maria São as netas da vovó Cidinha E estão completando Olha, nessa semana Mais um ano de vida Parabéns a todas Mandar um beijo para a minha tia Pelágia Messorgedovas Completando 80 anos E a minha esposa A Paula Andréia Sempre me acolhendo Sempre dando aquela força No dia a dia Beijo, amor Parabéns, te amo Muita saúde Sucesso e sorte sempre Certo? Acabou? Já? Eita, nós Ah, Marquinhos Tá amarrado hoje na cadeira? Tome, guri Tome Turma, Brasil Caminhoneiro Não acaba aqui não, viu gente? A gente tá sempre lá Pelas redes sociais Aguardando seus comentários Suas sugestões E a sua participação sempre Você já tá inscrito lá No nosso Instagram? Ainda não? Dá uma nota O endereço, ó Pintando na tela pra você Instagram.com Barra Brasil Caminhoneiro Tá lá? Vai lá, curta As nossas publicações Tem todo o nosso dia a dia Pra você poder conferir E compartilhar sempre Beleza? Turma, sábado que vem Encontro marcado Sete horas da manhã Na tela da Record TV E amanhã domingão No mesmo horário Repeteco do Brasil Caminhoneiro Na Record News Eu e toda a minha comitiva Esperamos por você Tchau, turma A gente se encontra Tchau, turma Tchau, turma Tchau, turma Tchau, turma Tchau, turma Tchau, turma